Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o Capitão Neves, nosso vereador, e também o subtenente Cardoso, que foi durante dois anos o chefe de instrução do tiro de guerra aqui em Tupã e agora está indo para uma nova missão. Eu retomo aqui esse segundo bloco falando um pouco mais sobre a vida do subtenente. Como a gente já citou, o senhor nasceu em Aracatuba e foi ali que o senhor serviu, foi atirador. Isso mesmo. E como que nasceu a vontade, o desejo? Falar, pô, quero seguir carreira militar. Como é que surgiu? Então, eu tenho orgulho de falar que fui atirador, iniciei minha carreira no tiro de guerra 02010 em Aracatuba. E a vontade de ser militar é quando você vê o desfile da tropa, você vê o 7 de setembro, você vê o aniversário da cidade, né? Aí você fala, olha aquela carreira e eu tenho vários atiradores que serviram o tiro de guerra aqui comigo, que estão procurando buscar a carreira do exército também, da marinha ou da aeronáutica. E quando eu estava servindo o tiro de guerra, lá no tiro de guerra nós também temos instruções de como ingressar nas Forças Armadas, quais são as escolas que existem. E eu realizei o concurso público para a Escola de Sargento das Armas, a mesma escola que o Capitão Neves, também mais antigo, passou por lá. E dali iniciei uma carreira militar. Nós estávamos conversando aqui no início do bloco sobre algumas realizações, né? Eu não posso deixar de falar aqui que no início, quando nós chegamos no tiro de guerra de Tupã, logo depois de dois meses, nós recebemos a visita de três oficiais generais aqui, que abrilhantou também a carreira de um militar. Você está seguindo, poder ser nomeado para estar no tiro de guerra, igual aconteceu comigo, né? Realizando um sonho, igual já falamos. E recebemos ali o comandante militar do Sudeste, comandante da Segunda Região Militar e o chefe de Estado-Maior que vieram de São Paulo para conhecer o tiro de guerra de Tupã e para prestigiar. Daí a importância que nós vemos que o tiro de guerra tem, né? A valorização, tanto pela sociedade quanto pelo próprio Exército. Aproveitar aqui e fazer essa mesma pergunta para o capitão, como é que surgiu o desejo de seguir a carreira militar? Olha, rapaz, eu sempre tive sonho de ser soldado do Exército Brasileiro ou Marinha Aeronáutica, né? Morava no Rio de Janeiro, então eu fiz um concurso e aí nós passamos, fomos para cursar na ESA em 1978. Já estou um pouquinho viajado, né? Então aí surgiu e aí vai acontecendo as coisas na vida da gente, né? Como o Cardoso também, aquele negócio todo, você vê o soldado marchando, 18 anos você se sente um artista, sonhos, realizações e as coisas vão acontecendo. E hoje eu estou aqui, né? Aposentado. Graças ao Exército Brasileiro, assim como o Cardoso, podemos treinar um caminho maravilhoso, que a gente sempre fala que tudo que sou, devo ao Exército Brasileiro devido à formação e às oportunidades que tive de conviver em vários locais do nosso país e até do exterior. Então isso aí tudo é uma coisa de a gente saber que o nosso sonho não é impossível, o sonho é possível. Para isso você tem que se planejar, tem que ter disciplina, mergulhar naquilo que é bom e aqui hoje até, quando o Cardoso fala, eu fico até relembrando o tempo que eu era soldado também. Que é que atira soldado e atira dor, tudo é a mesma coisa, a formação é a mesma coisa, os ideais é a mesma coisa. Eu acho que até no tiro de guerra, até sempre falo que eu fui instrutor de guerra durante nove anos, eu acho que no tiro de guerra o cara ainda tem uma missão muito maior, porque ele faz o quê? Ele trabalha, estuda e trabalha e está com a família. E o tiro de guerra tem até uma coisa que eu acho positiva, existe a valorização mais da família, porque na topa nós não temos muito tempo de preocupar com o pai e mãe, aqui sempre tem os eventos, a formatura lá, está a mãe, entrega um documento, dia das mães. Então o Exército Brasileiro, essa instituição Exército Brasileira, eu tenho certeza que na figura do subtenente Cardoso, Sargento Júnior, estão muito bem representados, e a gente aqui da reserva é apenas um colaborador e um incentivador, né? Então o jovem, quando se alista, não se preocupe, você vai ter dificuldade, mas eu sempre falo assim, é nas dificuldades que nós nos forjamos, é nas dificuldades que a gente prova a nossa fé em Deus, né? Muita fé e nós nos realizamos. Então, corra atrás do seu sonho, nada é impossível. Se você tem Deus no coração, tudo pode ser realizado. Existe um certo mito, assim, entre os jovens, que, ah, pô, se eu estiver trabalhando, o tiro de guerra vai prejudicar meu trabalho, eu queria que vocês comentassem isso. Certo, olha, o tiro de guerra, muito boa pergunta até sua, Tiago, que o tiro de guerra, ele foi criado, a formação do tiro de guerra principal é para que o jovem preste o serviço militar inicial sem prejudicar o seu estudo e o seu trabalho. Então, por isso que no tiro de guerra nós temos duas horas de instrução, que é das seis da manhã às oito horas da manhã. depois o jovem vai prosseguir na sua vida, tanto de estudo quanto de trabalho. E eu tenho observado que os jovens que passam pelo tiro de guerra saem melhores profissionais, porque eles estão, além do trabalho, além do estudo também, tendo outra carga horária de trabalho, de estudo, no caso que é o tiro de guerra, eles se destacam no próprio trabalho positivamente, se destacam em casa, os pais vêm falar comigo, olha, meu filho, ele está diferente, está melhor. Eu gosto de dizer que aqui em Tupã eu faço a seleção dos atiradores, igual o Sainto Júnior está realizando agora a seleção para os atiradores que vão servir agora em 2017. E eu noto o diferencial do atirador tupãense. Ele chega ali, capitão, e fala, olha, eu quero conhecer como é que é, eu quero prestar o serviço militar, eu quero fazer uma atividade física, eu quero vestir a farda. Então, o atirador de Tupã, que nós já passamos por vários municípios, várias cidades, são diferenciados, já vêm com uma formação de casa, de educação, familiar, e aí no tiro de guerra nós só fazemos aprimorar dentro do trabalho em equipe, dentro da hierarquia, dentro da disciplina. E o que eles me dizem no tiro de guerra, o que eles não esquecem são os amigos. Os amigos feitos no tiro de guerra, nós chamamos de irmãos de armas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo o atirador que trabalha, que estuda, que faz o tiro de guerra e que busca o seu objetivo, igual o capitão falou agora há pouco aqui, busca o seu sonho, vai atrás, não é por causa de um probleminha só que não consegue mais estar realizando seus objetivos. Então, o tiro de guerra serve para isso daí. O senhor falou agora de um fator positivo que o senhor viu na juventude tupanhense. O senhor que está nos deixando, eu gostaria que o senhor falasse quais outras impressões o senhor leva de Tupã, de forma carinhosa. Quando falar de Tupã, aquilo que vai vir à memória do senhor. Olha, Tupã é uma cidade que no próprio hino já fala, né? Cidade acolhedora, que acolhe a pessoa que chega. E eu gosto de falar que as instituições passam, os cargos passam, as pessoas passam, mas os amigos ficam. Então, aqui fiz muitos amigos e fui muito bem recebido. Tanto no tiro de guerra, pelos meus atiradores, que realizaram um trabalho excepcional durante 2015 e 2016. A turma 2015 é a turma 70 anos do tiro de guerra, que nós chamamos. E a turma 2016 agora foi a turma Jogos Olímpicos Rio 2016. Eles que escolhem o nome da turma. Ontem eu estava conversando com um deles e falei, nunca esquecerei desses jovens, desse tiro de guerra e desse município. É legal ver um depoimento desse, né? O senhor também que veio do Rio, né? Chegou aqui em Tupã, também sentiu esse calor acolhedor da cidade? É, eu sou maranhense, moro no Rio, rodamos por aí. Quando eu estava fora, até falei para minha esposa, e aí, Margrethe, vamos morar onde? Vamos morar em Marabá, Pará? Porque a minha esposa é de Marabá, Pará. E para minha superfície, não, eu quero morar aqui em Tupã. Então, nós, eu falo sempre o seguinte, eu não posso escolher o Cardoso como meu irmão, mas eu posso escolher o Cardoso como meu amigo. Então, eu nasci no local, mas eu posso escolher o local onde eu vou viver, onde eu vou morar e residir. E Tupã foi um lugar onde nós também, como Cardoso, fomos muito bem acolhidos e excelentemente receptivos aqui com todos. E aí, no dia a dia, nós escolhemos morar na nossa Tupã. Uma cidade que eu tinha visto uma vez falar, Tupã, com aquela curiosidade, e de repente eu venho trabalhar aqui como delegado de serviço militar, fazendo os trabalhos junto com, na época do Sargento Oriente, depois o falecido Sargento Marcelino, aí veio o Pro, o Borg, depois veio o outro que eu até esqueci. O Cogo, o Cogo, e agora o Cardoso, e agora o Sargento Júnior, isso aí foi pegando, tanto é que na oportunidade, eu disse, olha, que a gente sabe como é que é, no casamento a gente dá a prioridade para a esposa escolher o local. Na ativa a gente não escolhe, nosso pai e mãe é o exército. Mas agora, ao meio aposentado, vamos morar onde? Minha esposa escolheu morar em Tupã, e é claro que nós estamos em Tupã, por quê? Porque nós fomos bem recebidos, e a cidade, é como ele falou, é ordeira acolhedora. Então, nós escolhemos Tupã, porque eu não tive a oportunidade de escolher onde nascer, mas eu tive a oportunidade de escolher onde eu quero morar e residir. Quanto tempo o senhor está aqui? Eu estou aqui desde 2002, vim para cá, para Tupã, em setembro de 2002. Então, praticamente, já fazem 14, 15 anos. E a gente tem uma história aqui na nossa cidade, e a gente se sente muito agradecido a todo tupãense, e hoje eu posso falar, eu sou tupãense. Legal. Estamos chegando ao final do programa, realmente, um programa gostoso de se fazer, de ouvir essas experiências. Eu nasci aqui em Tupã, e ouvi dos senhores essa impressão que a cidade passa, esse carinho. Então, para a gente que nasceu aqui em Tupã, é gostoso ouvir isso. Gostoso ouvir isso. Então, estamos chegando ao final. Tenente, subtenente Cardoso, eu gostaria que o senhor deixasse aí suas considerações. Em primeiro lugar, agradeço e parabenizo pelo trabalho ali. A gente, através da TV Câmara, acompanhou várias ações do Tio de Guerra nesses dois últimos anos, e a gente viu ali a sua dedicação, a sua atenção para a comunidade, para os atiradores. Então, a gente agradece, e peço a Deus que te abençoe nessa nova missão, nessa nova etapa também da vida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite do Capitão Neves, da TV Câmara. Eu quero dizer que, no Tio de Guerra, nós falamos que o grupo, a corrente, ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco. Então, lá no Tio de Guerra, todos os trabalhos, todas as atividades, eu quero aqui agradecer os meus atiradores, que serviu 2015, 2016, dizer que eu tenho orgulho de ter formado essas duas turmas aqui. E como eu disse em outros grupos, que a gente tem um grupo lá do Tio de Guerra, eu falei, nunca esquecerei de vocês, e estarei pronto para cumprir qualquer missão que me foi solicitada. Então, para finalizar, é agradecimento. Muito obrigado mesmo a Tupan, obrigado aos atiradores, aos familiares, a todas as secretarias que apoiaram o Tio de Guerra. E peço que vocês abraçam o Tio de Guerra, continuem apoiando, ajudando, o Senado Júnior, que está aí assumindo agora a bandeira do Tio de Guerra, levando à frente. Peço que apoiem o Tio de Guerra da mesma forma que nos apoiaram nesses últimos anos. Tá certo. Capitão? Bem, primeiramente, em nome do cidadão Tupanense, muito obrigado, subtenente Cardoso, pela missão. Em nome, como militar aposentado, tenho certeza que a missão foi muito bem cumprida, e será dado continuidade com o Sargento Júnior. A gente se sente muito agradecido de ter a oportunidade de dizer a você, subtenente Cardoso, em nome de todo cidadão Tupanense, muito obrigado, seja feliz e que Deus possa iluminar os seus caminhos e sejam vitoriosos, porque você é um vitorioso. E esperamos que o Sargento Júnior, que aqui está, assume a função dia 13, às 10h30, como chefia, saiba trilhar o caminho, sempre ouvindo a parte, sempre fazendo as suas orações para Deus, para poder nos iluminar, e mostrar o caminho que devemos seguir. E é só seguir em frente, porque quem está com Deus, é só pode dizer, missão cumprida. seja feliz e muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ter tido a oportunidade de vir aqui falar com você, como vereador eleito, um militar também aposentado. Então, com certeza, em nome do cidadão Tupanense, em nome do Exército Brasileiro, muito obrigado, seja feliz e que Deus esteja sempre com você e a sua família, e a todos que estão com você. Tá certo. Capitão, também mais uma vez, muito obrigado. Subtenente, também muito obrigado. Deus o acompanhe, o abençoe agora nessa nova jornada. E também para você aí de casa, o nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a TV do Povo. Até um próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri